Olá, pessoal! Querem aprender a fazer uma luminária de crochê? Pra que você possa estar utilizando aí no seu quarto, na sua sala, deixando o seu ambiente mais fofo e aconchegante? Então, o que é que a gente vai precisar? Um circuito elétrico, ó, esse circuito elétrico aqui, ele já tá prontinho. O bocal, o plugue e o interruptor de ligar e desligar. E aí, eu vou usar esse fio de malha na cor branca. A agulha de crochê número 7. E vou usar essa mais fininha pra fazer acabamentos, tá? Então, a gente vai começar por preencher aqui, ó, o bocal da luminária. E, né, cobrir ele, no caso, com o crochê. E aí, a gente começa com o círculo mágico, ó, aqui por dentro. Entre o fio, no caso. E aí, vamos começar. Fazer o círculo mágico. E começar aqui a fazer as correntinhas. Vou fazer oito... Oito pontos aqui. Aliás, as correntinhas não, os pontos. Vou fazer oito pontos dentro desse círculo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Olha só, eu fiz oito pontos aqui. E aí, eu vou fechar o círculo. Fechar assim, ó. Puxei aqui. Vou fazer como se eu estivesse começando a fazer o cestinho, tá, gente? Vou colocar a agulha aqui, puxar esse ponto. Aqui é como se a gente estivesse iniciando a fazer aquele cestinho que eu ensinei. Só que aqui a gente vai, no lugar de fazer um cestinho, a gente vai cobrir esse bocal aqui. Ok. Lembra que lá no cestinho a gente tinha aumentos pra o trabalho ir crescendo? Aqui nós não teremos pontos de aumento, porque o objetivo é cobrir essa peça aqui. Então, a gente vai fazer, tipo, um encaixezinho pra ela. Por isso, não teremos aumento. Será um ponto em cada ponto de base, ó, assim. Vou fazendo um ponto em cada pontinho desse aqui. Porque aí ele vai, tipo, emborcando o trabalho que é pra cobrir a peça. Fazer, tipo, um vestidinho pra peça. Olha como ele vai ficando. Aqui chegou o fim. Olha só. Tá vendo que ele vai, tipo, emborcando? Porque aí o objetivo vai ser cobrir o bocal. Por isso que ele vai ficando nesse formato aqui. Por isso que a gente não tá fazendo aumentos. Olha só, gente, como que já tá ficando, ó. Eu já fiz a primeira aqui. Aí, segunda carreira, terceira carreira. Olha só. Ele já tá, ó, começando a cobrir aqui a peça que vai a lâmpada. E eu tô sempre, ó, você vai fazendo e colocando. Que é pra ir, pra tá sempre ajustando. Você faz um pouco, você tira assim pra fazer o crochê. E aí, você de vez em quando vai colocando, né, na peça. Que é pra ir ajustando. Aqui eu vou fazer mais uma carreira junto com vocês. Um ponto baixo em cada ponto de base. O trabalho vai emborcando, digamos assim. E eu vou deixando esses pontos folgados mesmo. Mais folgadinho. Não aperta o ponto, não. Que é pra ele não ficar... Se ele ficar muito apertado, ele não vai encaixar na peça. Aqui cheguei ao final. Aí, eu vou fazer do mesmo jeito. Passar a agulha aqui por trás. Puxar essa ponta pra cá. E fechar essa carreira. Fechei mais uma carreira. E aí, vejam como já está ficando. Ó, mais uma carreirinha. Já cobre toda a peça. Fazer mais uma carreirinha pra encerrar essa parte aqui. Pronto, gente. Aqui eu cheguei ao fim, ó. Já retirei a agulha. Aí, eu vou... Encerrar aqui essa parte. Cortar o fio. E aqui... Eu vou puxar esse fio aqui pra dentro. Só pra... Pra escondê-lo mesmo aqui por dentro. Certo? Pra ficar um acabamento melhor. E pra ele não desmanchar. Só você ir procurando. Tem regra não, só... Ir procurando... Ir colocando entre os fios e tal, até esconder. E aqui, ó. Já terminei essa parte aqui do bocal da nossa luminária. Agora, eu vou fazer o crochê do fio. Então, como é que eu vou começar a cobrir, né? A fazer essa parte de crochê do fio da luminária? Tá aqui o fio de malha, ó. Eu vou pegar a agulha. Passo por trás, assim, do fio da luminária. Laço o fio de malha lá atrás. Trago por cima. Laço novamente a ponta do fio de malha. E passo por dentro fazendo um ponto baixo. Certo? Aqui é o nosso primeiro ponto baixo. E daí, eu continuo. Ó. Vou lá atrás. Laço. Trago pra frente. E faço um ponto baixo. Vou lá atrás. Laço. Trago pra frente. Faço um ponto baixo. De novo. Vou lá atrás. Laço o fio. Trago pra frente. Faço um ponto baixo. Tá vendo, ó? Como é que ele vai ficando? Ele vai... Dessa maneira, eu vou até o final. Pra cobrir esse fiozinho todinho da luminária. Olha como vai ficar lindo. É só pontos baixos aqui, gente. A diferença é que você tá fazendo... É... Por cima de um fio, né? Vou lá atrás. Faço o ponto baixo. Trago pra frente. Quer dizer... Faço um ponto baixo. E assim, da mesma forma, eu vou cobrindo, ó... Essa pontinha que ficou lá do início. Vou escondendo ela aqui. Olha só, pessoal. Chegamos até aqui, ó. Já cobrimos toda essa parte aqui. Olha como tá ficando a nossa luminária. Ó, são todos pontos baixos, ó. Cobri toda essa parte do fio. Todo com ponto baixo. E aí, chegamos aqui nessa parte do interruptor. Como é que a gente faz pra... É... Passar pra... Essa outra parte aqui do fio pra cobrir. A gente só faz correntinhas. Simples assim. Vai fazendo correntinhas, ó. Até chegar aqui... Do outro lado. Fazer mais uma. Pra não ficar tão apertado. Ó. Aí, essa correntinha, ela vai ficar aqui por cima. E aí, eu chego aqui do outro lado. E continuo a fazer pontos baixos da mesma forma. Aqui eu continuo da mesma forma que eu tava fazendo na... Na outra parte do fio. E daí, a gente continua assim até o final. Olha só, como é que fica. Então, gente, tô chegando aqui ao final, ó. Os últimos pontos. Vou fazer mais um. E aqui... Cheguei ao final de todo o fio. Já cobri, ó. Vendo como ficou? Aqui eu vou cortar esse fio. Vou puxar aqui. E aí, agora eu vou... Pegar a agulha mais fina. E vou esconder... Essa ponta de fio aqui por trás. Ó. Vou só esconder mesmo agora pra... Fazer o acabamento. Vou puxando aqui. Olha só, terminei, ó. Terminei aqui. Você vê, ó. Ficou assim. Vou colocar uma lâmpada pra gente ver como... Como que fica com a lâmpada, tá? Olha só, pessoal. Como que ficou com a lâmpada, ó. Coloquei a lâmpada. Liguei na tomada, ó. E aí, olha que lindinho que fica. Uma luminária bem... Fofa. Aqui só é você colocar agora num suporte, né? Numa... Eu coloco numa mão francesa de pinos. Ou você compra a mão francesa. Ou você mesma faz um suporte pra essa luminária. E aí, coloca ela penduradinha na lateral da sua cama. Ou mesmo na sala. Fica bem diferente. E fica um charme também no ambiente. André. E aí, vai. E aí, vai.